Opa galera, aqui na Play acabou o Natal, mas o Natal também trouxe muitas coisas interessantes pra gente E uma delas, a votação do mapa foi encerrada, aquele mapa que eu pedi pra vocês votarem várias vezes E ficamos em terceiro lugar galera, ficamos em terceiro lugar O primeiro mapa foi esse aqui que vocês estão vendo, Merry Christmas Que eles colocaram Natal entre aspas, não entendi o porquê E também Vila Del Caos E em terceiro lugar, por pouquinho galera, por muito pouco, a gente não conseguiu chegar em segundo lugar E ficamos em terceiro, que também é uma classificação muito boa Pra quem participa desse evento de mama, vocês podem ver aqui em informações O que você pode ganhar quando você fica em primeiro, segundo e terceiro lugar Quando você fica em primeiro lugar, você ganha uma skin permanente Qualquer dessas aqui, tá? Qualquer uma dessas skins, você que escolhe E você também ganha uma moldura de avatar de Natal por três meses Dependendo da skin que você escolhe Aqui ó, tá vendo essa moldura de Natal? É justamente essa moldura, acho que é a mesma moldura Só que a diferença é que dura três meses E 500 mini feijões, que também é legal, bem bacana Mas vocês podem observar que no top um, dois e três, todos ganham skin permanente A diferença é justamente na moldura, que um dura três, o outro dois e o outro um mês E ganha 100 feijões Mas as outras coisas a gente perde, digamos assim Os mini feijões são legais, mas a gente consegue conquistar com o tempo no jardim e outros eventos também Então, eu acho que ficar entre primeiro, segundo e terceiro lugar Qualquer um dos três Vale muito a pena Porque você ganha uma skin permanente E qual dessas quatro skins eu escolhi? Eu fiquei muito em dúvida entre essas duas skins Aí eu escolhi uma skin muito top Justamente essa daqui, galera É a skin mais doce da face da terra É a skin muito doce Gente, essa skin é muito fofa Muito fofinha mesmo E eu quero agradecer a todos os Nandis que voltaram Gente, muito obrigada Que se não fossem vocês O apoio de vocês de sempre Talvez a gente não teria chegado até lá Ou talvez até sim Mas eu agradeço de coração mesmo A todos os Nandis E também a gente quer trazer mais mapas interessantes A gente já tem projetos interessantes pra frente Então apoie, galera Mesmo que a gente não participe de conteúdos Apoie deixando aquele likezão Dando cinco estrelinhas Recomendando seus amigos E também, lógico Recomende o canal pros seus amigos Que esse ano de 2020 Muita coisa virá pro mini-ord E eu quero crescer junto com vocês, tá? Então compartilhe mesmo em peso Se cada um de vocês compartilhar pra um amigo Mesmo que tenha duas mil pessoas assistindo os meus vídeos Se cada um compartilhar pra um ou dois amigos Vai dobrar pra quatro mil pessoas assistindo assim Vai dobrando, dobrando, dobrando Beleza? Então conte mais com a força dos Nandis E vou mostrar pra vocês rapidamente Como é que eu fiz esse mapa, beleza? Não foi só eu Foi eu e mais a equipe Nandis Teve muita gente trabalhando aqui nesse mapa Se vocês quiserem usufruir desse mapa 70, 31, 33, 79 Ah, e outra coisa, gente Aí, galera O mapa tá na escolha semanal Olha só que massa, gente Muita gente está jogando esse jogo Olha isso Cinco conhecedores elogiaram Isso é muito bom Faz com que o mapa cresça cada vez mais E o nosso mapa do esconde-esconde também ficou na escolha dos mapas Olha, isso aqui é muito importante, galera Estar aqui são para poucos São mapas muito, muito bons mesmo Que ficam nessas classificações Então, muito, muito, mas muito obrigada, galera A todos vocês que estão apoiando de coração mesmo Então, agora, olha só Que bonita Que que é isso? Vamos entrar no mapinha aqui Para vocês verem 70, 31, 33, 79, tá? Só vocês acessarem esse UID Que vocês verão Aqui Peraí Quase Quase mudei Mudei aqui Para modo troca Gente, é muito esquisito Essa roupa da menina Porque fica com uma mãozona gigante aqui do lado Galera, vocês não veem isso, né? Vocês não veem isso Mas a gente tampou tudo Por quê? Porque tem gente que sobe aqui E a gente não quer que ninguém A gente não queria, né? Que ninguém subisse aqui nessa parte Usando tanto a montaria E dá para subir Tinha lugares que eles tinham feito Aqui já não dá para subir mais Mas é lugar que eu acho que dá Para subir sem querer, entendeu? Então a gente precisou fazer isso Porque a gente não queria que as pessoas morressem E atrapalhassem o game Aqui tem a parte, né? Que a gente colocou tudo escrito Infelizmente não deu para a gente fazer uma super proteção aqui A gente ia colocar super proteção Lá nas configurações Só que não deu Por causa que a gente estava vendendo alguns itens E essas vendas de itens A gente queria que os blocos fossem quebrados Mas teve gente que usou Eu lembrei que agora Teve gente que usou de estratégia Para quebrar a nossa ponte Quebrando a ponte Vocês sabem o que acontece, né? Sem querer a pessoa tenta passar lá Opa! Era para ter a ponte aqui Mas acaba morrendo Aconteceu isso comigo Então eu tive que colocar esses blocos aqui invisíveis Para que a galera não quebrasse a placa Porque não tinha como Como é que faz para vocês colocarem certos itens Para ser inquebrável Mesmo não configurando Porque a parte de configuração fica lá em cima A gente veio aqui Quer ver, ó Tempo de uso Permissão de colocação E permissão de destruição Tá on Deveria ser o que? Off Seria mais fácil Só que a gente tentou fazer um gatilho Para poder ter uma proteção diferente Não deu certo com gatilhos Não estava funcionando Eu acho que talvez hoje Porque já corrigiram alguns bugs de gatilhos Talvez dê certo para a gente fazer isso Mas se vocês quiserem É só vocês virem aqui na parte de plugin Olha só o tantão de plugin Que a gente fez para esse mapa Vocês tem que clicar em cada um dos blocos do mapa Vem aqui, por exemplo, nessa madeira aqui Vem em atributo Rigidez Coloca o mínimo possível Que é menos 1.0 E o que mais tem de interessante? Vamos teleportar aqui Eu amo teleportar dessa forma Eu venho aqui no drop azul Aqui nessa parte, né A gente colocou todas as localizações Localização aqui Para os drops, né Dos itens A gente fez tudo por gatilho, galera Esse mapa foi tudo por gatilho Aqui também Para teleportar Para vir para cá Eu coloquei uma área Porque foi necessário Uma área Eu não sei se a gente utilizou Acho que utilizamos Uma área aqui Para cada casinha Cada spawn de time Todos tiveram também A localização Aqui mais uma localização Para estar dropando Aqueles mini feijões Mini feijões não Mini moedas Mini feijões é lá dentro Aqui também a gente fez Uma gambia rona Bem massa Para fazer o cano funcionar A gente precisou de uma área E também uma outra área São duas áreas Uma área para condição E uma outra área Para o cano Para definir o cano Onde poderia clicar E aqui também é a mesma coisa A gente fez uma área Aqui para o spawn Tanto é que quando você Entra aqui Quando você entra Nessa partezinha Que faz Ho, 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 ho Tá? Eu posso até Mostrar aqui para vocês Vou colocar aqui Modo troca Ó Eu venho aqui Ho, ho, ho Aí eu saio aqui Ho, ho, ho Ho, ho E aqui também A gente fez aquele mesmo esquema Do cano Colocou aqui Em volta Onde é para ser o treinor Para ser clicado E em volta É uma condição Porque para você Entregar o presente Tem que estar na área Não tem como fazer De outra forma Tá bom? E é basicamente isso Essa parte de áreas Agora que vem os gatilhos Que vem os problemas Os gatilhos Foram os mais complicados Galera Olha só O tanto de coisa Que a gente fez Evento inicial Começo de jogo Isso aqui tudo Tinha feito mais Eu tinha feito aqui Essa parte de proteção Eu tinha feito galera Para cada um Para o vermelho Três por vermelho Azul Tinha dado certo Mas estava dando conflito Por causa de time Olha só Tantão de gatilho Que eu fiz aqui Só para fazer O negócio de proteção Eu fiquei um tempão Penão E não funcionou Para a verdade Essa parte que eu acho Que não era bug Do mini-word Tinham outros esquemas Que a gente pensou assim Poxa Não tem como colocar condição Só para um time Estava dando problema Eu acho que não seja Bug do mini-word Teve um outro Que eu deletei Que eu tinha feito Para armadura de diamante Você Toda vez que você morre A armadura de diamante Volta para você Tinha dado certo Mas Tinha dado certo Alguns esquemas Só que o jogo Não detecta Quando você veste a armadura O jogo não detecta Para poder te dar Ainda Mas futuramente Vai ter Já falaram que vai ter Ótimo Evento inicial Aqui Jogador entrando A música do início Tudo isso galera Olha só Tudo tem um monte de coisa Que a gente tem que definir Para dar certo A gente tem que separar Também em certas coisas Não dá para ficar junto Essa parte Essa parte de jogador entrando Eu tive que colocar assim Quando o jogador entra Estava dando um bug também Toda vez que o jogador entrava Era para poder Ganhar certas coisas Tipo Item inicial E estava dando problema Com o host Aí eu tive que Criar um outro Só para o host Aí depois Eu descobri Uma outra forma De não precisar Fazer um outro gatilho Só para o host Aí eu deletei Eu fiz Muita coisa galera Mas muita coisa mesmo Olha aqui Tá vendo Jogador entrando Começo de jogo Aqui também Tudo tem que ter Condição Para dar certo Aqui Lobby vermelho Isso aqui Teve vários Que é Dois para o lobby vermelho É só para vermelho Só para o azul Isso é o começo de jogo Para teleportar a galera Do lobby Para o spawn De cada um Isso dá muito problema Mas muito problema Olha isso Olha o tantão de gatilho Que eu fiz daqui Muito gatilho galera Muito gatilho Evento inicial também Teleporte Esse aqui É o item inicial Que eu tive que colocar Aqui para poder ganhar Os itens Os brinquedos Olha só as condições A gente tem que fazer Várias condições Condição Tem que ter Uma quantidade X Para poder ganhar O item Que tem que estar No inventário A gente tem que pensar Tudo para poder criar Gatilhos A loja também Olha só o tantão de coisa Galera É muita coisa Loja Eu tive que criar Para cada loja São quatro lojas Brinquedo também Para cada brinquedo São três brinquedos E efeitos também Para cada loja Eu fiz separado O que ficou melhor Também Trenó Eu tive que fazer isso Para cada time O trenó Para cada time Entendeu? Porque cada time Tinha que ganhar Uma pontuação diferente Por isso que precisava Fazer separadamente Os jogadores retardatários Também Quando eles entrassem No jogo Tem que criar Uma separada Para eles Também Textos Os textos Que aparecem Eu coloquei Cronômetro Se vocês quiserem Depois eu posso Ensinar a vocês Como é que mexe direitinho Com o cronômetro Variável Também A gente teve que criar Variável Variável Para Aqui até que não tem Mas eu tinha criado Uma variável Para todos Que não estava funcionando Porque o mini hoje Estava bugado Aqui ó Todos os jogadores Funcionou mais ou menos Mas algumas coisas Não funcionaram Tanto é que eu tive Que criar para o roxo Tem um roxo aqui também Drop de itens Olha só o total de coisas Que eu tive que fazer aqui Para dropar os itens Eu tive que fazer Para cada time também Para cada um Para cada ilha Deu muito trabalho Mas muito trabalho Fazer isso aqui Eu pensei que ia ser rápido Mas esse daqui O gatilho Deu mais dor de cabeça Do que o do esconde-sconde A verdade Acho que o do esconde-sconde Também deu muita dor de cabeça Bom galera Então Não se esqueçam Que isso aqui demorou Para caramba Isso aqui tudo É árduo É difícil Trabalhoso A gente faz isso Para trazer Conteúdo bacana Para vocês E também para Trazer conteúdo legal Para os brasileiros Então não se esqueçam Gente De sempre deixar aquele apoio Apoia mesmo Galera Compartilhe o vídeo Com seus amigos também Que isso ajuda demais O canal E se você ainda não Fora inscrito no canal Aproveita e se inscreva E ação no sininho Para continuar Vendo esse tipo de conteúdo Beleza? Então gente Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui! Tchau! Tchau!